A sombra de um beijo perdido, sentido, procuro por ti Aqui te dou, aqui me deixo Eu vou, no alto, constanjo, no baixo Pra te ter aqui, perto de mim, dentro de mim Qualquer dia, vou olhar para ti Bem junto do teu coração Tentar-te bem alto ou sussurrar Pra te ter na palma da minha mão E dentro para mim E deixar-me ficar para ti Na perna da estrada Sozinho Descrito de tudo que eu sou Somente sou Pra ti eu vou Eu vejo o teu corpo Desanjo Desanjo O teu pai Viveu a mim Vendeu a mim Qualquer dia, vou olhar para ti Bem junto do teu coração E dar-te bem alto ou sussurrar Pra te ter na palma da minha mão E dentro para mim I deixar-te bem alto ou sussurrar Ficar-te bem alto ou sussurrar Qualquer dia, vou olhar para ti Qualquer dia, vou olhar para ti Bem junto do teu coração E dar-te bem alto ou sussurrar E dar-te bem alto ou sussurrar Para te ter na palma da minha mão E dentro para mim E deixar-te ficar E dar-te bem alto ou sussurrar Na palma da minha mão E dentro para mim E deixar-te bem alto ou sussurrar Para te ter na palma da minha mão E dentro para mim E deixar-te bem alto ou sussurrar Para te ter na palma da minha mão Para te ter na palma da minha mão Obrigado. Obrigado.